Surgiu lá atrás, há três anos, quatro anos, em 2018, portanto há três anos e tal, surgiu uma grande transação envolvendo edifícios e terrenos da fidelidade para um fundo. Isso para nós não tem problema nenhum, é perfeitamente razoável que o façam, até porque a legislação obrigou a que as unidades bancárias, para bancárias e também as companhias seguras reduzissem os seus ativos imobiliários. A verdade é que nós, na altura, fomos consultar o Casa Pronto e verificamos que havia um conjunto muito grande de edifícios na cidade do Porto. E, relativamente a muitos deles, a uns nós não tínhamos sequer a possibilidade de exercer o direito de preferência porque não estavam dentro dos limites geográficos do direito de preferência. Havia outros, por exemplo, o prédio da fidelidade, quem desce os clérigos, a esquina com os loios, que é um edifício de escritórios, não nos parecia que a Câmara Municipal do Porto devesse sequer fazer avaliação sobre isso, mas neste Narrutis de Feita, nós entendemos que valia a pena fazer uma avaliação e a nossa avaliação demonstrou que era pertinente o exercício de direito de preferência em móveis habitacionais desta natureza. Esta litigância que estava em curso foi agora, é agora interrompida pela proposta da fidelidade de anuir aquilo que é pretensão do município. E aquilo que nós trazemos aqui é, portanto, com a anuência da parte, podermos finalmente exercer o direito de preferência relativamente a edifícios que nós consideramos que são muito importantes e que podem ajudar a responder à grande procura existente, nomeadamente de frações T2 e T3, no centro da cidade, na Rua de Estufeita, que é uma rua que para nós é particularmente importante. É também um aviso relativamente àquilo que é a fiscalidade na cidade do Porto, para que não se pense que nós não estamos atentos aos valores das transações. A gente não queria dizer mais sobre esta matéria, julgo que o que eu estou a dizer será subentendido por vossas excelências. A CDU defendeu esta posição, esta proposta, e como achou que a Câmara deveria tomar o caminho que tomou para defender os moradores, por um lado, e há lá alguns, mas, por outro lado, também, pelo interesse que isto tinha para a cidade em termos de habitação. Naturalmente que vamos votar favoravelmente e consideramos que este foi um processo importante que se conseguiu, espero eu, levar a bom termo. Nós estamos a falar, sensivelmente, de 3.500 metros quadrados de área bruta de construção. O Corre responderá a qualquer coisa com 4 milhões de euros de investimento a 1.200 euros por metro quadrado, numa obra de grande reabilitação. Enfim, estão contas de merceiro feitas aqui, mas estamos a esta ordem de grandeza. Não sei exatamente o número de fogos, posso dizer que se fosse construção nova, 3.500 metros quadrados da área bruta de construção corresponde, em grosso modo, entre 30 a 35 fogos, mas não sei se são, porque estamos a falar de uma pré-existência e, portanto, teria que agora analisar fogo a fogo. Mas, portanto, diria que o universo é este? Quanto a nós, há aqui o prosseguimento de uma política de coesão e de habitação, uma vez que se tratam de imóveis que, conforme está expresso na proposta, não só que vai continuar a acomodar inquilinos que lá querem ficar, como, eventualmente, como no futuro serão disponíveis a renda acessível e a renda apoiada. E depois há uma questão que também se prende com a concepção de cidade que queremos, não é? E nessa concepção de cidade, habitações T2 e T3 para jovens famílias de renda acessível ou renda apoiada no centro da cidade, e habitando o centro da cidade, para nós é uma questão muito importante. E, por isso, só podemos felicitar esta proposta, dizer, na continuação daquilo que a senhora vereadora da CDU referiu a abocado, que este pode ser um exemplo para outros casos idênticos que estão pendentes. Foi um assunto que discutimos bastante, até porque teria que haver um motivo pelo qual houvesse esta alteração de posicionamento. E aquilo que nos parece é que, efetivamente, o município não tem exercido este direito de preferência da forma tão sistemática como fez no passado. E nós também concordamos que, em determinados momentos, é importante que o município possa lançar mão de instrumentos como este. E também achamos que a habitação não deve ser só em bairros sociais, e, portanto, sobretudo no centro da cidade, que tem estado a ser tão desertificada, que é importante intervirmos. No entanto, continuam a haver aqui questões que, para nós, são fundamentais. E, portanto, achamos que ainda não estamos, ainda não podemos dar o passo para votar favoravelmente uma proposta destas, quando nós não sabemos quantos fogos é que vamos ter, quanto é que isto vai custar, porque, em determinado momento, podemos estar a comprar barato, mas depois o custo final ser um custo que, pelo número de fogos que é dado à cidade, seja desproporcional. E, portanto, dentro dessa linha de raciocínio, nós vamos nos abster. O facto de a Câmara Municipal do Porto, em cada caso que parece ser importante ou parece relevante, fazer uma avaliação através de avaliadores oficiais, e nos casos em que o preço da transação é inferior a essa avaliação dos avaliadores oficiais e exercemos o direito de preferência, estamos também a regular o mercado, naquilo que é mais importante que é na sua transparência. E acredito que usufruímos, a partir daí, de um benefício fiscal que é muito difícil de medir, porque recebemos mais MT. Tenho a firme convicção que nós, também aqui, conseguimos resolver essa questão. Que é regular o mercado também, noutros aspectos. E, portanto, a regular, por exemplo, aquilo que já aqui falamos muitas vezes, também a dimensão do bolso de mercado local, a dimensão do excesso de mercado de atueiras. Porque, de alguma maneira, diminui a procura. Exatamente. E, portanto, também regulou o mercado a favor da cidade e das pessoas que cá vivem. Existe aqui um grau adicional de incerteza, mas essa incerteza é favorável, é que nós temos, neste momento, à nossa disposição, no âmbito de PR e ERR, um conjunto de instrumentos que nos podem financiar, inclusivamente, até a parte desta aquisição, para além da sua reabilitação. Portanto, eu diria que aquele valor que há bocado falei é o linear, é o máximo que podemos gastar, será sempre daí para baixo, porque há, repito, instrumentos financeiros que não tínhamos, à data em que recebemos esta preferência, por exemplo. Obrigado. 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 Obrigado.